E foi confirmado, galera! Takashi Izuca deu uma entrevista ao Sonic Stadium no dia do evento da Gamescom 2022, e ele nos disse que está querendo conectar o universo das HQs com o universo dos games. Porém, o universo do filme em live-action em específico poderá ser um trabalho um pouco mais complicado de se fazer. Pelo simples fato de que o universo do live-action se passa na vida real, então, segundo o próprio Izuca, poderá ser um pouco mais complicado unificar esse universo com o universo das HQs e o universo dos jogos. Mas caso você queira saber mais informações sobre essa notícia, nós do Planeta Sonic fizemos um vídeo sobre ela e está no nosso canal do YouTube. Mas nós queremos saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou dessa notícia? Ficou animado pra ter um multiverso de Sonic? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic.